Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha vai se juntar à família do Sonic e ele vai beijar a Blaze na frente do bebê Sonic. Oi, bebê Sonic! Papai, eu vesti uma roupa de Sonic, eu sou o bebê-aranha que vestiu roupa de Sonic, quer ver? Não, eu era o Sonic e vesti roupa de Homem-Aranha. Aqui, papai, eu era o bebê-aranha e daí eu vou botar... Filho, então eu posso ser o Hulk com roupa de Homem-Aranha. É, eu sou o bebê-aranha vestido de Sonic. Eu sou o Hulk vestido de Homem-Aranha. Nunca, né, papai? Qual que o Hulk vai ficar vendendo a roupa da aranha? Bruce Banner, filho. Ah, papai, aqui nós temos quem vai ser minha mãe e minha namorada. Sua namoradinha vai ter que ser essa garotinha porque ela é da sua idade, filho. E essas outras aqui são as namoradinhas do papai, porque o papai é igual o Ronaldinho. Ah, são super legais! Sim, eu gosto muito mais da Blaze do que da Amy Rose, mas a Amy Rose é mais cômoda. Sim, é. Olha só, agora a gente vai ter que levar elas pra passear, papai. Sério? Aham. Mas é cachorro? Como que não? Ué, vai levar a mulher pra passear, filho? É, tá como se acabe? Blaze! Vamos ver se elas vêm, papai. Será? Filho, você... Pera aí, o que você quer fazer hoje, filho, na nossa aventura? É as férias da família dos Kombis. Ah, hoje nós vamos tirar férias. Entendi. Mas nessa Kombi não vai caber a nossa família inteira. Aí, papai, todas elas estão me seguindo. Ih, papai, como que uma Kombi não cabe em gente pra caramba? É muito mal feito GTA, né, filho? Aham, papai. Eu tô procurando um carro de quatro portas. Aqui, filho, achei. Yeah! Garota! Filho, você vai no carro da PM? Aham, papai. Que bacana. Vamos ver quem que vai ficar por último. Acho que é a Amy Rose, hein? Ih, papai. Ela quer sentar do seu ladinho, filho. É, sobe atrás. Ih, papai, vai ter que tirar alguém. Sai daí, menina. Eu quero tirar a Amy Rose, filho. Pronto. Vai, filho, acelera, acelera. É, acelera, Jesus. Yes! Pronto, agora nós vamos tirar as férias na praia. Ou na estação metropolitana, papai. Na praia, filho. O lugar de férias o melhor que tem é na praia, né, pessoal? Comenta aí embaixo se você também gosta de pegar uma praia. De pegar um bronzeado e de ficar sarado. Marca pra nós aí, papai. Marcar? É. Esse carro da polícia tem uma habilidade especial. Uou! A sua habilidade é uma bosta! Ela me jogou no ar! Cuidado! Onde está você? Meu Deus, eu travei! Voltei! Vou cair na lagoa! Vou cair na lagoa! Uhul! Vem com meu carro! Porque a suspensão é muito boa. Olha o papai ali! Papai, chegamos na praia com as nossas garotas! Yeah! Filho, agora nós vamos poder tirar férias. Enquanto isso... Vamos, papai! Vamos fazer uma cena com a música mais alta aqui, andando pela praia e se divertindo? Vamos, três, dois... Dois, um e... Vai! Yes! Isso foi muito divertido, filho! Fizemos... Elas só dão com classe, bem devagar. Elas vão... Aqui! Ah, papai! Vamos ficar aqui agora porque o papai comprou essa barraca com essa prancha e essa boia. Porque quando o nosso amigo, o Jorginho, vir aqui, ele vai ficar nessa boa boia e ele vai parecer Saturno. É, que legal! Vamos ver se esses garotos estão espertos. Boa! Elas estão pulando... Pulando corda, filho! Olha, vamos ver se ela vai pular. Volta assim, perere! Vai lá! Ih! Minha Blaze não pulou, não, papai! Blaze! 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 Você vai ter que virar o Sonic, papai, para o cabelo! Eu vou ter que fazer uma aspiração boca a boca nela, filho! Hã? Não, filho, espera a música acabar! Ah! Blaze! Não! It's been a long day... Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Pausa, pausa! Filho, olha o que você acabou de fazer, cara! Como é que você quer fazer um... Como é que você quer fazer um negócio family friendly tacando fogo nos outros? Papai, não é fogo! É bomba de teia! Filho, você não pode fazer isso! Vai acabar com a limitação, filho! Tem inflamado! Ai, caraca, cara! É isso que eu tô falando, filho! Vamos jogar bola! Yeah! Podia ter esperado a gente fazer ali a música, tudo! Ah, papai! Pô, acabou com a brincadeira também, eu já tô bolado, eu vou ficar deitado aqui! Não gostei, não! Vai deitar aí, papai! Não gostei, não! Amiguinha, olha o que eu vou fazer com o meu papai! Ai, ele peidou aqui! Que nojo! Para de peidar na minha... Ai, que nojo! Não! Não! Eu sou bagunceiro! Pessoal, mas pelo menos essas férias estão muito boas, porque a gente tá podendo descansar, porque eu tô acostumado a... Sabe, filho, ter que trabalhar muito derrotando o Doutor Octopus e o Duende Verde o ano inteiro! E pelo menos no final do ano, antes do Natal, eu tenho que tirar um mês de férias e deixar a cidade virar um caos pra ficar tranquilo aqui na praia. Eu preciso que você faça uma coisa, vire o Sonic, papai! Hum, deixa eu pegar aqui na minha mochila a minha roupa de Sonic. Yeah, yeah! Venham, galera! Uhul, papai! Yes, filho! Agora o papai virou o Sonic e a nossa família está muito unida! Sim, só faltou a mamãe! Derrubei a maminha! Olha, tua mamãe tá ali, ó! Que tudo torrou ela! Não tem como chamar ela, não? Mamãe! Ah, eu tava me sentindo muito mal sem a minha namorada! Ela apareceu! My girl! Yes! Vou te levar pra casa hoje, nove e meia! E aí, eu gravo os dois! Aqui, eu te amo, meu amor! É! Família feliz, papai! Família feliz! Eu amo a minha família, eu sou o Homem-Aranha Sonic! Muito obrigado a todos que assistiram essa brincadeirinha! Agora é pique-pega, tá com você! Não, não, não! Tchau, 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 tchau! Será que ela vai me pegar, filho? Será, será? Vamos ver, vamos ver! Papai, tinha que ter um lançar chamas aqui, né? Filho, você já é pronta demais sem lançar chamas, tá bom? Tchau, meus amiguinhos! Tudo isso aqui é uma grande brincadeirinha! Eu espero que vocês tenham dado muita risada! E tchau! Até os próximos vídeos com a nossa família! Bye! 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 Bye!